Bom dia meu povo, bom dia, um abraço, Deus abençoe a todos, sabe por que tá faltando motorista no Brasil? Eu tô postando aí nos status, no Instagram, no Facebook, pra ver isso aqui, hoje é 7 de novembro Em 2020, quem me acompanha vocês vêem, praticamente nós não paramos de tanto trabalhar Qual é, eu tenho um filho de 19 anos, será que ele quer ver, ter essa vida que o pai dele tem? Será? Já tenho aqui pra carregar na empresa, cheguei, era 5 horas da tarde de ontem, tá aí gravado Aí fez agora 12 horas aqui o parado, pra carregar uma carga E não terminei ainda Aí agora você pergunta, será que vale a pena? Né, dessas novas caminhoneiras que vão vir pela frente aí, pense bem Infelizmente hoje o Brasil não respeita o caminhoneiro, o valor realmente que eles merecem, que nós merecemos Não que nós estamos melhor que ninguém, mas só queria termos o mínimo de respeito possível A maioria das empresas não tem local pra você ficar num local decente A maioria das empresas não deixa você entrar com a sua esposa Por pouco tempo que a gente ainda fica em casa e num dia que a gente resolve levar a família com nós Pra ficar mais tempo com nós Praticamente é humilhado a nossa família Dentro do... não pode entrar, não tem local pra ficar, não tem banheiro decente 80% das empresas é isso, existe empresas que ainda tem esses cuidados a nós, pouquíssima, pouca Aí você se revolta É... a gente não tem... a gente tem um agendamento de entregar carga Agora a maioria também não tem agendamento pra descarga Não tô generalizando todo mundo porque existem empresas que respeitam Mas 90% não Então você pensa, será que vale a pena ser caminhoneiro? Eu assisti uma reportagem De um vídeo, reportagem não, um vídeo De um colega falando Eu não assisti a reportagem de Pedro Trucão A falta de caminhoneiro É... e é uma das profissões que vai até mais tarde em vida Vamos dizer assim Caminhoneiro de 70 anos, 75, 80 Eu já tenho duas décadas já sendo caminhoneiro Tô com 46 anos E... eu vejo muitos amigos, meus colegas com 75, 80, 70 Ainda dirigindo Aí eu me pergunto Será que hoje a correria que a gente tá tendo Vai ter no futuro Será que o futuro meu Daqui a 20 anos vai ser em cima de caminhão ainda? Com tanta humilhação nós estamos passando Será que a paciência ainda vai ter? É... Hoje, através das redes sociais Eu tento mostrar O nosso colchão Que é a rodovia Que tá sendo Na malha Devido ao passado Né? A malha É... Do nosso tapete preto Estão Precária O... O... Não tem local Praticamente De parar nos poços E a gente só para Abastece E tem que sair Senão Se você não abastecer Você não tem local pra dormir É um aperto danado Porque não tem local De descanso Nas rodovias Né? É... Nos pátios das empresas Que eu já marquei Muitas aí Não são Um local Adequato De você ficar É um... É uma poeira É... É uma lama Quando tá chovendo Então Quando eu falo Que nós somos O verdadeiro He-Man Porque realmente Somos Nós somos Gratos Por ter Trabalhando Por ter É... Ter força Graças a Deus Eu não trabalho De empregado Trabalho pra mim mesmo O caminhão É nosso mesmo Mas eu me sinto Na pele Eu vejo Muitos colegas aí Não se recebendo Valor Muitas empresas Que não deixam Nem chegar em casa Empresas que eu conheço E é que vale a pena Pessoal Você trabalhar Dez, oito dias Fora de casa E quando chega Um dia Na sua casa Será que essa pessoa Esse dono de empresa Não pensa que Esse homem tem Tem filhos Tem esposa Tem casa Tem certas coisas Que só o homem Pode resolver Né Um sentimento Será que ele pensa Que nós somos robô É de indignar Né Só aqui nessa filha Deve ter no mínimo No mínimo 50 pais de família Esperando horas E mais horas Pra poder chegar Verde pra carregar Cada um Eu tô a dois mil Km fora de casa Daqui até eu chegar Na minha casa É chão Então ainda tem que Passar por muitos Obstáculos E muitos colegas Nossos Nem chegam Por isso Trucão Né Não tem Não tá tendo motorista Pra Profissionais Pra Exercer a função De motorista Caminhoneiro Por causa disso Porque A maioria das empresas Pensa só no lucro Não pensa na família Do motorista É Chega Bora ter que adiantar Adianta Chega não para Eu acabei de falar Com um colega meu Aqui agora Ele entrou na Sedex Diz que lá Não tem tempo Pra nada Palavra deles E quando tem Um dia Em cada 15 dias Pra ir ver a família Quem não tá satisfeito Aí eu te falo Quantas empresas Dessas não tem Será que um Um colega desse Vai indicar Alguém pra ir pra lá Não vai Tá que Minha indignação Em relação A maioria Que não respeita Nós caminhoneiros Graças a Deus Eu tenho Eu posso Falar assim Paro em tal hora Com a carga Que eu queria pegar De acordo As minhas condições Quando eu vejo Que tá apertando Eu pego O meu caminho de casa E vou pra casa Que a saudade aperta É por isso Meu amigo Que não tá tendo Motorista No Brasil Pra tanta demanda Porque eu não indico Meu filho Pra ter essa função Não pelo valor Da profissão Mas sabe por quê? Pelo que não tá tendo Respeito E você não vive Com a família Tá bom? Mas mesmo assim Obrigado por tudo Senhor Eu só peço a Deus Que Deus abençoe A todo mundo A todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos juntos Um abraço